Você conhece a fisiopatologia da displasia broncopomonar? Já ouviu falar sobre ela? Se você trabalha com neonatologia ou estuda neonatologia, muito provavelmente você já ouviu falar. Ela é muito prevalente, principalmente nos bebês que nascem prematuros. Mas vamos entender um pouquinho melhor a fisiopatologia dela? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica e eu te convido a participar aqui do nosso canal. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva, ativa as notificações que a gente tem vídeo aqui novos todas as semanas, assim você fica sabendo sempre que tiver novidades. Vamos lá entender mais sobre a displasia? Um tema muito importante quando a gente está falando de neonatologia é conversar a respeito da displasia broncopulmonar. E aqui nesse canal eu falo muito com fisioterapeutas ou graduandos de fisioterapia e eu convido vocês a entenderem um pouquinho melhor essa fisiopatologia e principalmente entender o impacto que nós fisioterapeutas temos tanto em minimizar a prevalência como também fazer uma abordagem da melhor forma possível tanto do ponto de vista respiratório como motor nas crianças que desenvolveram, porque nem sempre tem como prevenir, né? Muitas crianças vão ainda desenvolver a displasia broncopulmonar como que a gente vai abordar essas crianças. Primeira coisa que você tem que saber aqui é que a displasia broncopulmonar ela tem uma prevalência muito maior em bebês que nasceram prematuros principalmente naqueles prematuros extremos com menos de 28 semanas de idade gestacional. Então quanto menor a idade gestacional maior a prevalência de displasia broncopulmonar. E uma coisa importante que você também precisa saber é que bebê nenhum nasce com a displasia. Ele não desenvolve a displasia no primeiro, segundo, terceiro dia de vida. Na verdade a displasia broncopulmonar ela vai ter o seu diagnóstico a partir de 28 dias de vida. A definição foi mudando um pouco ao longo do tempo porque as características também foram mudando graças aos avanços na neonatologia pensando em suporte ventilatório em outras formas de abordar esse recém-nascido de alto risco mas ainda assim nós temos uma alta prevalência da displasia broncopulmonar apesar das suas características terem já se modificado. E isso chama a atenção porque apesar de a gente ter diminuído muito a mortalidade nos últimos anos, nas últimas décadas a gente passou a entender muito melhor as particularidades de recém-nascidos de recém-nascidos prematuros como a gente poderia abordar o suporte ventilatório como poderia minimizar lesão nesses bebês mas ainda assim eles precisam de suportes muito avançados como é o caso da ventilação mecânica com pressão positiva como é a oxigenoterapia isso acontece desde o nascimento e muitas vezes se prolonga e o que faz então com que esses pulmões tenham muita lesão então a displasia broncopulmonar nada mais é do que uma lesão que acontece numa fase muito inicial do desenvolvimento do sistema respiratório desses bebês e sob condições que não são nada fisiológicas o que a gente tem que pensar aqui? que o bebê que nasceu prematuro ele ainda tinha etapas importantes para acontecerem do desenvolvimento do sistema respiratório que era para acontecer lá intraútero numa boa que esses pulmões não estavam nem realizando trocas gasosas quem estava fazendo isso pelo bebê era a mãe esse pulmão só estava se desenvolvendo só que quando ele nasce prematuro muitas vezes ele está em fases muito iniciais do desenvolvimento como na fase canalicular na fase sacular terminal e isso faz com que o desenvolvimento desses pulmões seja finalizado sob o ambiente da UTI da UTI neonatal e qual que é o problema? que esses pulmões eles não vão se desenvolver em condições fisiológicas quando a gente faz ventilação mecânica num paciente a gente está fazendo o oposto do que é fisiológico lembra que durante a respiração espontânea a pressão que a gente gera no sistema respiratório é negativa para poder permitir a entrada do ar quando o paciente está em ventilação mecânica isso já é o oposto é uma pressão positiva e é claro que isso vai causar lesão nesses bebês então a ventilação mecânica por si só é uma forma de causar lesão além disso muitos desses bebês vão precisar de longos períodos de oxigenoterapia a gente respira em ar ambiente 21% de oxigênio sempre que a gente oferece mais que 21% acima de 21% a gente está fazendo oxigenoterapia e é claro que isso vai também ser lesivo a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre oxigenoterapia em recém-nascidos principalmente nos prematuros sobre os riscos que o oxigênio oferece vai ter formação de radicais livres vai ter lesão celular por conta disso então veja só aquele recém-nascido que nasceu prematuro estava em fases iniciais do seu desenvolvimento ele nasceu muito precocemente esse desenvolvimento do sistema respiratório precisa ser finalizado sob circunstâncias que não são nada fisiológicas e que são potenciais lesivas potencialmente lesivas, causam muita lesão quais são esses fatores principais? ventilação mecânica e oxigenoterapia são os principais fatores que levam à displasia é claro que existem muitos outros fatores e isso desde a gestação a gente tem fatores de risco desde a gestação pensando até relacionados a esse parto prematuro a abordagem desse bebê ainda em sala de parto como que vai ser feita a reanimação se necessário ou a transição da vida intraútero para a vida neonatal todo esse cuidado desde o nascimento a admissão na UTI neonatal o transporte desse bebê até a unidade e a abordagem que vai ser feita desde o início desde os primeiros momentos da vida desse bebê vão fazer toda a diferença para minimizar lesão e assim minimizar a displasia bronco-pulmonar tanto a sua prevalência como a sua gravidade então displasia em resumo nada mais é do que uma lesão que acontece nesse sistema respiratório por fatores que não são nada fisiológicos em um sistema respiratório que ainda é muito imaturo por conta da prematuridade e aí o que a gente vai ter? uma alteração e sempre que a gente tem lesão pensa que se existe um processo inflamatório por conta da lesão consequentemente existe também um processo de reparação tessidual e aí que está um problema também porque na displasia existe esse processo de reparação tessidual e aí com isso esses bebês acabam tendo áreas de fibrose pulmonar isso foi sendo modificado conforme a gente foi melhorando o cuidado ao recém-nascido prematuro e essas áreas de lesão foram tendo características diferentes ao longo da história mas o que a gente sabe é que é uma lesão muito heterogênea em que a gente tem um processo de fibrose pulmonar então são pulmões com baixa complacência a gente tem também uma alteração da vascularização então existe um espessamento dos vasos isso causa também áreas de hipertensão pulmonar e tudo isso vai dificultando cada vez mais a ventilação desse bebê então o que levou ele à displasia que é a ventilação, oxigenoterapia ele vai ficando cada vez mais dependente disso e são bebês muito difíceis de fazer desmame são bebês muito difíceis até de fazer o desmame pra casa muitos bebês que tem uma displasia grave, importante vão pra casa, vão de alta depois que ganhou peso, que tá tudo bem de restante eles vão pra casa ainda em uso de oxigênio domiciliar porque é difícil de fazer desmame então eu chamo atenção aqui pro nosso papel enquanto fisioterapeutas tanto de minimizar o risco de displasia bronco-pulmonar e isso vai dos nossos cuidados desde a sala de parte, se a gente já estiver presente mas da equipe que tá recebendo esse bebê até a admissão na UTI neonatal e todo o processo que ele passa ali na UTI vai fazer a diferença vamos minimizar volume fazer uma ventilação mecânica muito mais protetora vamos controlar o uso de oxigênio pra não fazer hiperoxemia isso é muito importante o bebê que tá usando oxigênio não precisa saturar 100% mantendo uma saturação alvo de 91% a 95% os estudos já sugerem pra gente que a gente reduz o risco de lesão pelo oxigênio fazer uma ventilação mecânica protetora com uma PEP adequada então não vamos deixar aquele alvéolo colabar mas também não vamos fazer volume em excesso então usar ali um volume corrente alvo de 4 a 6 ml por quilo também me parece ser mais protetor pra esses pulmões os estudos já sugerem isso do que usar volumes maiores e às vezes a gente fica ansioso pra ventilar uma gasometria por exemplo de manter o CO2 em níveis de normalidade mas pra isso a gente acaba usando altos parâmetros o que a gente sabe que vai ser mais prejudicial pra esse bebê então fazer uma ventilação mecânica protetora inclui controlar volume pra esses bebês controlar volume eu não tô falando de fazer ventilação controlada volume é totalmente diferente mas mesmo que ele esteja numa modalidade pressórica como o TCPL é fazer um volume alvo adequado de 4 a 6 ml por quilo aproximadamente isso vai mudar muito dependendo do grau de prematuridade vou gravar vídeo aqui pra vocês falando mais sobre isso mas é importante controlar esse volume manter uma PEP adequada manter a menor FO2 possível pra manter saturação alvo que de um modo geral se não tiver nenhuma alteração associada pensando em bebês prematuros a gente vai manter entre 91% e 95% enfim usar modalidades que sejam mais protetoras como volume garantido que a gente consegue manter um volume alvo constante e não ter grandes oscilações como acontece no TCPL enfim existe uma série de medidas pra fazer ventilação mecânica mais protetora minimizar o uso de oxigênio e assim a gente consegue também minimizar o risco de displasia bronco pulmonar ou pelo menos reduzir a sua gravidade e o nosso papel importante também é de a partir do momento que não teve jeito que esse bebê teve uma displasia não tem como a gente muitas vezes fugir disso são bebês prematuros extremos que precisam de altos parâmetros pra poder sobreviver naquele momento mas que a gente possa de alguma forma fazer esse desmame o quanto antes fazer uma ventilação mecânica mais adequada direcionada pra esse quadro que já está instalado uma coisa é ventilar um paciente antes de desenvolver a displasia pensando em prevenção em minimizar o risco outra coisa é ventilar esse paciente que já tem uma displasia instalada vai mudar muito a nossa abordagem a gente vai aí precisar de volumes alvo maiores geralmente de 5 a 8 ou até 10 ml por quilo na literatura mostra até 12 ml por quilo o que parece ser muita coisa porque os estudos são mais em animais mas de um modo geral a gente vai usar volumis um pouco maiores a gente vai precisar usar uma FO2 um pouco maior ali uma saturação alvo de 93 a 96, 97% pensando nos efeitos vasodilatadores do oxigênio já que esses pacientes vão ter áreas de hipertensão pulmonar mas vejam que são abordagens diferentes uma coisa é eu prevenir o problema minimizar o problema outra coisa é quando ele já está instalado então o que você precisa saber o que eu queria te passar de mensagem com esse vídeo é entender a fisiopatologia da displasia bronco pulmonar entender que os bebês vão desenvolver a displasia muitas vezes por conta dos cuidados que a gente está oferecendo e isso inclui principalmente a ventilação mecânica e a oxigênio terapia e aí então isso acontece num período muito precoce em que esse sistema respiratório ainda está em desenvolvimento e por isso que o dano é tão grande mas que a gente tenha a nosso favor a plasticidade desse sistema a capacidade da gente melhorar essa função conforme esse bebê vai se desenvolvendo espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou por favor deixe aqui o seu like assim você ajuda o nosso canal a crescer e eu te vejo na próxima semana na próxima aula a próxima aula